O setor hoteleiro que estava animado com a Copa perdeu um pouco do otimismo com a aproximação do Mundial. Quem comenta é a Rose Guglielminete. Bom dia, Rose. Bom dia, Senna. Está preparado para a Copa do Mundo? Bom, Campinas e os comerciantes se prepararam, tinham a grande expectativa de trazer dinheiro para a cidade e de lucrar com o Mundial. Até porque, Campinas, nós vamos receber aqui na cidade duas seleções, a seleção de Portugal e a de Nidiana, né? E o que aconteceu, Senna? A prefeitura de Campinas acabou fazendo reuniões com o empresariado da cidade para preparar a cidade para receber essas seleções e criou, então, uma expectativa muito grande de que nós teríamos na cidade muitos turistas. E o que aconteceu? Bom, começamos junho, daqui a dez dias começam os jogos e as seleções virão para a cidade, mas nós não teremos turista. Por quê? Porque Campinas sempre foi uma cidade com vocação de turismo de negócios. E a perspectiva que tinha com a Copa era de que criaria, então, traria turistas para a cidade. Acabou não acontecendo e a rede hoteleira da cidade está amargando um prejuízo. Por quê? Porque em Campinas, a rede hoteleira sempre teve uma ocupação de 100% durante a semana por causa daquilo que eu falei da vocação do turismo de negócio. Então, como nós temos aqui muitas indústrias, muitas fábricas, nós temos muitos executivos que vêm para a cidade durante o ano todo. Com a Copa, o que as indústrias e empresas estão fazendo? Ou elas anteciparam a agenda de trabalho ou adiaram novos projetos. Com isso, pelo menos nos meses de junho e de julho, nós não teremos turistas. Nem aquele turista comum que vem para a cidade ou que viria para a cidade por causa da Copa. E nem o executivo ou funcionário de uma empresa que estaria aqui na cidade. Com isso, os hotéis que tinham ocupação de 100% estão amargando aí uma ocupação de 30%, ou seja, 70% dos leites estão vazios. E os donos de hotéis acabaram investindo, trocando mobiliário, contratando funcionários, fazendo um planejamento para poder receber esses turistas que viriam junto com as duas seleções que viriam para Campinas. E esse cenário acabou não se consolidando e agora eles estão com um prejuízo, amargando um prejuízo. E a saída agora, Senna, eles estão tentando fazer eventos, promover, aceitando pacotes de empresas ou até de eventos fora desse turismo de negócio para tentar compensar o prejuízo que eles tiveram. Bom, então, enfim, é isso, Senna. Tomara que nas cidades-sedes os empresários consigam lucrar com a Copa. Senna. Ok, vamos ver se isso muda.